Boa tarde amigo internauta, programa sustentabilidade nos estúdios da Flix TV e hoje sobre um tema muito gostoso, vamos falar de música e arte e trazendo aqui nos nossos estúdios a Socorro Lira, cantora premiadíssima, muito grato por ter vindo aqui, Socorro. Eu que agradeço, Roberto, pela possibilidade de vir aqui conversar com você. Imagina, falar de Luiz Gonzaga, de tanta gente famosa que você já gravou é um prazer para nós. Poxa, para mim também, falar disso é muito bom, poder falar disso. Você é da Paraíba? Sou do Sertão da Paraíba, Brejo do Cruz, uma cidadezinha pequena no interior da Paraíba, Sertão. E a tua origem, tua família era muito humilde? Como é que você se aproximou da música, estando no Sertão da Paraíba? Como é que funcionou isso na tua vida? Então, curioso porque lá a música não se separava da vida, não havia essa separação. Aliás, a gente conversava agora há pouco, né? A gente conversava sobre isso. Que a arte era uma coisa muito presente. A minha mãe é uma cantadeira, uma artesã. Enquanto ela trabalhava, ela cantava. Então, nesse sentido, a arte esteve desde sempre junto na minha vida, presente. A minha mãe era também uma exímia contadora de história. Ela contava toda noite uma sessão de história para a gente dormir. Então, a arte, essencialmente, a arte mais genuína estava presente. Essa coisa mais como função, como profissão, eu sou a única. Inaugurei isso na família. E vou fazer 15 anos de dedicação especial, exclusiva à música, de carreira, carreira mesmo, em todos os sentidos. Mas quando que a música, você falou, puxa, eu quero... Teve um momento, não sei se existe um momento específico, mas tem algum momento que aquilo, puxa, acho que eu quero levar isso adiante, né? Teve algo que te tocou no coração? Eu acho que sim, porque primeiro eu saí de Brejo do Cruz. Eu sou da zona rural, então nasci na Roça, fui para a cidade. Depois da cidade, Brejo do Cruz, eu fui para Campina Grande. Em 95, passei no vestibular e fui fazer faculdade. Ao mesmo tempo, eu era engajada em movimento social e tal. Então, fui morar numa vila rural de Alagoa Grande, que era perto de Campina Grande. E eu não sei como é que... não me pergunte como que eu conseguia me dividir entre uma vila rural e a cidade de Campina Grande. Eu sei que eu conseguia. Fiz quatro anos nesse vai e vem. Depois, no quinto ano da faculdade, que já estava chegando ali em 2000, aí eu vim morar em Campina Grande para terminar a faculdade, né? E já tinha resolvido as questões da terra lá, com o movimento social. E aí foi nesse momento, foi em Campina Grande, que eu vi cinema, que eu vi música, shows, teatro, festival de inverno. Foi aí que eu disse... Você acha que as agruras, vamos assim colocar, do Nordeste, as dificuldades tão longínquas e não resolvidas ainda, por sinal, né? Diga-se de passagem. Isso inspira demais o artista? Você acha que... ou cria uma necessidade de... Eu quero cantar isso, né? Eu não vou chamar de revolta, mas uma necessidade de expor. Como é que você enxerga isso daí? Porque tem tanta gente de qualidade lá, né? Que nos faz supor que é uma necessidade de cantar a vida, né? É... a questão da expressão, da arte como expressão, é uma necessidade humana de qualquer parte, né? Mas se você imaginar que lá no sertão da Paraíba, há 30, 40 anos atrás, a gente não estava preocupada com dólar, com bolsa de valores, não sei o quê. Então a gente não tinha essas preocupações, então você tem muito mais tempo para contemplar, para pensar, para deixar-se encantar pela vida, pela natureza. As dificuldades, naturalmente, elas inspiram também, tanto que se você pensar na periferia de uma grande cidade como São Paulo, tem muita arte, né? Porque a gente expressa aquilo que a gente vive e sente, então se a gente sente aquilo ali, aquela dificuldade... Queria até te dizer assim, eu acho que o Nordeste hoje é uma outra coisa. O Nordeste hoje tem uma infraestrutura que nós não tínhamos. Eu sou da primeira turma de escola básica do sítio onde eu morava. Eu escapei de raspão. Sim. Né? Então, quando eu tinha 6 anos, 5, 6 anos, chegou a primeira escolinha que era na casa da professora. Né? Hoje, está todo mundo na escola. Então, assim, eu fico alegre de poder dizer que o Nordeste hoje é uma outra realidade. Sim. Tem dificuldades ainda, como tem nos lugares mais afastados, mas eu acho que o Nordeste nós conseguimos avançar bastante. Né? E as crianças estão estudando. A gente já frequenta a universidade. Da minha família, sou a única que eu cheguei na universidade. Felizmente, cheguei. Agora, os que vêm depois já se preparam para isso, né? A vida. A gente canta a vida, faz a poesia a partir daquilo que sente, pensa. Naturalmente, as questões sociais, elas definem um pouco o nosso papel no mundo. Exato. Então, canta um pouquinho a sua vida aí. Poxa vida, canta a minha vida. É. Olha, a gente estava falando desse disco... É, eu acho o nome tão lindo, né? Singelo Tratado. Singelo Tratado sobre a Delicadeza. Eu acho um tema tão necessário. Tão necessário, né? É tão delicado isso de querer bem alguém. Quando nem se sabe bem se esse alguém tem um outro bem que lhe convém. É tão complicado isso de mandar flores, frases de amores, multicolores, todas as cores. É tão bom correr o risco de acertar o coração de quem procura acertar. É tão delicado e um pouco complicado isso de querer bem. Isso de querer bem. Isso de querer bem. Isso de querer bem. É interessante que há pouco tempo eu trouxe o Amon aqui, o Amon Lima. E ele destacava, e eu queria saber se você pensa a mesma coisa, que, por exemplo, em New Orleans, os americanos pegam o jazz e exportam o país, né? Quer dizer, a cultura, a música está impregnada, né? Eles fazem daquilo um valor, né? A Europa fez isso e continua fazendo com os grandes músicos clássicos e tal. E a gente tem a sensação que o Brasil não vê isso com essa mesma intensidade, tendo um naipe de músicos de todas as qualidades. Você pensa assim também? Quer dizer, nós não estamos associando a arte, a música, a essência da raiz brasileira, apesar que eu sei que você faz isso, mas isso não é tão impregnado na visão nacional? Eu acho que a gente pode melhorar bastante nesse campo, no sentido de promover aquilo que nós temos de maior valor. e mais valoroso, né? A música, sem dúvida, é um dos nossos grandes, né, digamos assim... Produtos. Produtos, né? Produtos. Uma grande riqueza que a gente tem, eu acho que pode melhorar. Nós temos hoje uma questão que é o mercado, que produz produtos para vender, e temos aquilo que é mais essa coisa da alma brasileira, que é o Brasil real, que é a canção, que são os artistas que estão fazendo. E aí eu acho que o Brasil deve melhorar nesse sentido, no sentido de criar oportunidade, de criar campo ou mercado, para que a arte circule mais, porque a arte é um direito, é uma necessidade. Assim como feijão e arroz, aquela coisa, vai tanta coisa, sei lá, no nosso cabelo, no nosso corpo, no nosso vestir, mas e na alminha? O que está indo? Como é que a gente veste a alma e perfuma a alma? Como é que a gente se abastece da poesia, da canção, da beleza de um quadro, do teatro, do grande teatro? Então, que exista o mercado, aquilo que é feito para render grandes divisas. Mas é importante, o país, eu acho que precisa perceber isso, de melhorar, de criar campo, espaço, para que a arte seja promovida e chegue. E aí, Roberto, tem uma coisa que eu acho que é um gargalo, que é a comunicação. Nós não temos como mostrar a nossa música para as pessoas. Sabe, existe um paredão entre nós e o público que se chama comunicação ou mais mídia. A mídia hoje é um grande mercado, são empresas familiares e tal, e não tem espaço para, as pessoas não têm acesso à minha canção. Eu sei que quando elas ouvem, elas gostam. Elas curtem, sim. E eu curto que elas curtam. Mas como que chega? Bom, você pode vir aqui quantas vezes. Eu venho. Quero vir. Você está entendendo? Então, eu acho que a questão da comunicação, porque existe uma grande produção no Brasil, até que existe já um incentivo maior, eu acho que descentralizou, mesmo os recursos, do ponto de vista do recurso público, das leis de incentivo. no Brasil tem uma coisa chamada pontos de cultura. E também a tecnologia, agora a internet e tal. Eu acho que populariza e abre espaço paralelo. Agora, abre espaço para tudo. Aí é que está, né? Sabe a velha história do joio do trigo? Sim, sim. Então, no meio de tanta informação, como perceber aquilo que tem um valor artístico? Como separar isso lá dentro, que agora está todo mundo colocando material no YouTube. É, então, e aí as novas gerações, elas precisam de acesso, de informação, mas mais do que informação, de formação. Sim. Então, é muito difícil diferenciar aquilo que é e aquilo que não é um valor artístico. E interessante que o seu trabalho tem uma pegada, uma levada bem de raiz, né? Porque você que já cantou Minas Gerais, você canta o Nordeste, você tem um apelo, um apego a essas questões, né? Quer dizer, da raiz, né? Do país. Pois é, eu entendo. E não sou eu, mas, sei lá, Luiz Gonzaga entendeu assim. Clara Nunes entendeu dessa maneira, né? Dos nossos grandes ícones. Maria Bethânia, acho que não tem alguém que... Quem que canta mais o Brasil do que a Maria Bethânia? E tantos outros... A palavra cantriz, para ela, é a que mais combina, de fato, né? Pois é. Porque ela interpreta aquilo, né? Então, esses artistas todos, né, têm essa compreensão de Brasil. Zé do Norte, além do Gonzaga, eu fiz um disco... Sim, eu sei, eu sei, eu sei. Com a obra do Zé do Norte, que é um paraibano. Sim. Que foi o disco que me deu o prêmio da música brasileira em 2012. É um disco feliz, um disco que não acaba. Chama-se Lua Bonita. Zé do Norte, já nos idos de 1940, quando ele entrou no rádio, ele tinha essa visão de Brasil. Então, ele compunha o baião, tal, mas ele compunha o carimbó, ele compunha o samba, entendeu? Então, o Brasil é muito além do que esses segmentos que se consolidam. Por exemplo, o Nordeste é só forró. Não é. Sim. O Rio de Janeiro é só samba. Não é só. E eu acho que é uma pena, se a gente não perceber, a beleza que é isso. Ontem à noite eu fui à gravação do especial do Sr. Brasil. Sim. Do Rolando Bolder. Adoro ele, né? Que programa, que programa aquele. Fiz duas vezes. Você já esteve lá. Estive duas vezes, né? É, eu já... E aí, uma graça. E aí, ontem foi o especial dos 10 anos. E pra mim, um dos caras hoje que diz assim, traz o neguinho que tá lá no Céu, e diz, olha, isso aqui tem um valor. É o Rolando Bolder. É. E todo mundo acredita, por quê? Porque ele tem essa credibilidade, ele apresenta. Eu também acho. O que eu acho bacana no Rolando Bolder, porque ele traz o cara desconhecido, né? Ele abre a porta. A pergunta pro músico, pro artista, expor aquele lado que não tá tendo muita oportunidade. E ele sabe o que tá trazendo. Ele sabe. Ele conhece. Ele vai atrás, ele conhece, ele escuta, ele sabe. E é importante ter alguém que afirma isso. Sim. Que referenda, né? Que referenda esse processo criativo. Eu não tenho capacidade pra referendar nada, então você toca mais uma pro público referendar o seu trabalho. Tá bom. Pra falar, você tinha falado de Gonzaga, tá? Mas eu me lembrei falando em Zé do Norte. Saudade, meu bem, saudade, saudade do meu amor. Saudade, meu bem, saudade, saudade do meu amor. Foi-se embora e não disse nada, nenhuma carta deixou. Foi-se embora e não disse nada, nenhuma carta deixou. Saudade, meu bem, saudade, saudade do meu amor. Saudade, meu bem, saudade, saudade do meu amor. É do Zé do Norte, né? Zé do Norte, paraibano e paraibano. Mulher-rendeira dele também? Boa pergunta. Mulher-rendeira tradicional, é uma canção inventada pelo povo no Nordeste, naturalmente. Ele recolheu essa canção, porque o Zé do Norte teve a grande sacada de trazer para o rádio, ele foi radialista no Rio de Janeiro, falando de final da década de 30, começo da década de 40, e ele cantava, ele trazia as canções tradicionais. Mulher-rendeira, ele recolheu e tal. Tanta um pedacinho para o nosso público, porque tem muita gente jovem que não tem ideia, que concorreu em filme e tal. Que foi trilha, aliás, essa música foi quem levou o Zé do Cangaceiro, do Lima Barreto, essa música foi que botou o Zé do Norte no mundo. No mundo, né? Pois o Brasil no mundo, né? O Brasil no mundo. E o filme, ele rodou o mundo inteiro mesmo. Exatamente, o Cangaceiro. Com a Vã Jorico, que nos deixou ano passado. Olê, mulher-rendeira, olê, mulher-renda, tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. Lampião desceu a serra, deu um baile em Cajazeiras, convidou moça donzela pra dançar, mulher-rendeira. Olê, mulher-rendeira, olê, mulher-renda, pode cantar. Tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. Você sabe que eu estava olhando a sua história outro dia e vi que a sua mãe cantava a música de Cangaceiro pra você? Eu achei isso tão engraçado. Pra ninar, né? Quando eu fui gravar esse disco, e aí fiquei pensando o que eu faço com uma música já tão gravada, que é Mulher-rendeira, com o que eu faço, e aí eu me lembrei desse fato, que era uma canção que todo mundo cantava, e a minha mãe cantava assim de noite, pra gente dormir. Tipo, a minha mãe me ninava, ninava a gente cantando a música de Cangaceiro. Além dos aboios, ela gostava de aboiar e das histórias. E aí, no disco, Lua Bonita, fizemos uma cantiga de Niná. Curiosamente, a voz guia, eu gravei o Júlio Caldas, que é o produtor, é um baiano, um músico maravilhoso, um produtor, ele que fez esse disco comigo, é o arranjador. E aí a gente, assim, gravando a guia no estúdio, né, ele tocando o violão, que a gente iria refazer, e eu cantando, né, microfonezinho básico. Olê, mulher, rendeu. Olê, mulher, rendeu. E ficou, deixamos a guia, a voz é guia, o violão é guia, porque a gente não ia conseguir... Fazer melhor. Não, não iríamos conseguir. É aquele momento, né? Com aquele sentimento, não faríamos. Então, quando você ouvir esse disco, Ciania, você não ouviu, você procura o Mulher Rendera e você vai ver. A gente não ia cantar daquele jeito. Aí ficou. Eu ouvi pela internet, né? É, hoje você ouviu, porque é um disco que nem tá mais nas lojas, só... Eu fico imaginando se o Luiz Gonzaga, não só o Luiz Gonzaga, às vezes eu fico pensando assim, no Pelé, no Luiz Gonzaga, se esses caras, no Ayrton Senna, se esses caras tivessem vivido na época da internet, né? Porque seria uma coisa, quer dizer, o Pelé, felizmente, ele está vivo e tal, mas, assim, se o momento profissional do ápice da carreira de cada um deles, tivéssemos todas essas possibilidades de divulgação, que é o que você fala que é o grande entrave. Então, é uma coisa muito estranha, porque a gente tem agora a comunicação, a facilidade do acesso, né? E parece-me que isso não está disponibilizado, né? Eu acho que está confuso. Não é disponibilizado da forma, de uma forma, assim, minimamente direcionada para aquilo que realmente, na minha opinião, para aquilo que realmente tem um valor, que agrega a vida, a sensibilidade, sabe? Porque o ser humano não é só cabeça, não é só grana, a parada, sabe? Tem a alminha ali, que é isso que nos faz querer bem, né? Eu fico pensando também, Roberto, eu penso assim, se Luiz Gonzaga tivesse hoje vivo, começando, será que ele seria hoje o Luiz Gonzaga que ele foi? Eu fico em dúvida. E aí eu vou dizer uma coisa que muita gente pode até não gostar, mas a indústria fonográfica no Brasil, sei lá, a gente tinha as críticas, as pessoas tinham, digamos assim, leonino, contrato, explora, não sei o quê, ganha muito dinheiro, ganha, foi, tudo isso fez. Mas essa mesma indústria fonográfica, ela deu um formato, ela, a música popular brasileira, ela lançou o que a gente tem hoje como grandes artistas, né? E referendou e consolidou um cancioneiro brasileiro. Hoje nós, artistas, não temos a indústria fonográfica, não temos mídia, não temos nada, a não ser a internet que é essa confusão, essa... De informação, né? De muita informação, essa torre de Babel, né? E aí, o que que é, o que que não é no meio disso tudo? Quem é que vai, quem é que diz aquilo que é, aquilo que não é? Rolando Boldrin, a gente não tem toda hora, em todo campo. Não, e ele tem num canal, quer dizer, apesar da TV Cultura ter um conteúdo maravilhoso, mas ele tem um canal de pouca expressão em termos... É restrito. A TV Cultura tinha que chegar em toda casa, mas mesmo, sabe? E sem ser parabólica, assim como são as grandes TVs familiares e comerciais do Brasil. Acho que a TV Brasil, o sistema EBC, teria que realmente chegar com facilidade, com a programação maravilhosa que tem. É uma pena que... Então, isso tá restrito. E o público se queixa que falta conteúdo na televisão, mas tem disponível, mas também não assiste, né? Porque é uma questão de hábito, sabe? Eu acho que é uma questão de hábito. E ainda nós estamos... Nós temos uma cabeça hoje que funciona assim. Aquilo que aparece na televisão é bom. Mas nós sabemos que existem outros fatores aí, que é a questão comercial. Pra aparecer numa TV, numa grande TV comercial, hoje tem que pagar. Não é o caso da TV Cultura. Estou falando de outras TVs maiores e tal. Tem que pagar e não é pouco. Sim, eu sei. Então, quando uma gravadora ou uma artista que tem muita grana, que faz disso o seu negócio, paga 100 mil pra aparecer num programa de domingo, ele tira o meu espaço. Sim. Eu não vou ter esse espaço porque eu não tenho os 100 mil pra dar. Não daria se tivesse, estaria fazendo outra coisa. Sim. Pera em casa, né? Não daria até por... Sei lá, é uma questão também... Não é por aí, sabe? É concessão pública. Poderia isso ser melhor distribuído? É verdade. Faria muito bem se a comunicação fosse mais... É interessante que quando a gente lembra, por exemplo, eu me lembro de alguns músicos, um deles que eu acho que não tenho o reconhecimento devido, é o Gonzaguinha. Ele teve uma carreira musical curta pelo pouco tempo que ele viveu, mas acho que ele fez umas 20, 30 músicas assim que é difícil. Eu fico com a pureza da resposta das crianças É a vida, é bonita e é bonita Viver E não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz Ai meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que repita É bonita e é bonita Você já pensou, a molecadinha ouvindo essas coisas, como faria bem? Outro dia eu vi uma entrevista do Cleiton e Cleitir, aquela dupla do Rio Grande do Sul E eu não lembro se foi, acho que foi o Cleiton, ele disse que ele estava numa festa do filho da escola, já com alguma idade E a molecada não sabia que o pai dele era o Cleiton E conheciam as músicas, mas ele não sabia que a molecada conhecia É assim, como falta dentro da escola onde os amigos falam Pô, mas teu pai é esse, o cara? Então essa falta de interface nesse processo Do Gonzaguinha, do Taiguara Do Taiguara Do Wilson Simonal, que tardiamente fizeram uma homenagem maravilhosa em termos da qualidade do filme Mas muito pouco, vamos dizer, esclarecedora com aquilo todo que ele sofreu na carreira dele Um dos maiores músicos do mundo que foi Então acho que de fato o Brasil está precisando dar uma... Vai ter que mexer nisso Vai ter que mexer, porque não tem cabimento Nós temos esse país que nós temos e ao mesmo tempo a gente desconhecer esse país Beleza que se ganha dinheiro, eu não tenho nada contra dinheiro Muito pelo contrário, gosto Quem não gosta? O dinheiro, acho que o danado foge de mim um pouquinho Os peixinhos chegam e já vão embora Quando chegam, às vezes é só uma oncinha Gosto, mas não é só isso Porque se a gente for só por aí Aliás, o mundo está pagando um preço muito alto Por esse pensamento centrado nesse valor que é comercial E em detrimento de outros valores que são humanos Que é a solidariedade, que é o afeto Uma educação dos afetos Nós precisamos O mundo é feito de indivíduo Então como você espera do indivíduo aquilo que ele não tem? O afeto é uma coisa aprendida Sim A delicadeza, o sentimento é uma coisa cultivada no ser humano E a arte tem essa possibilidade É essa ferramenta para fazer isso A poesia Nós vamos nos encontrar sábado agora, próximo No Canto da Gente No Canto da Gente Aquele trabalho tão bacana do Mauri Do Mauri, que é um grande parceiro Aliás, além do Canto da Gente, temos outros projetos Como o Prêmio Grão de Música Que vamos fazer a segunda edição esse ano Mas esse assunto para o outro Eu venho aqui, viu? Se você me chamava aí É lógico, eu quero explicar para o público O Canto da Gente é uma produção muito bonita Muito gostosa de participar E nós temos a honra de poder participar Estamos divulgando no portal Sustentabilidade Onde o Mauri está pegando o bairro da Climação E reunindo dentro do prédio os vizinhos E levando uma artista da qualidade da Socorro Para que faça um interface dentro do prédio É uma honra, né? Como se eles não pudessem se conhecer Então vou fazer o cara do segundo andar Conhecendo o terceiro, né? Você já pensou? Como se precisasse do Canto para isso, né? Eu não conheço o meu vizinho do lado Juro você, não conheço Então eu acho que a iniciativa é incrível, sabe? E também a gente quebra um pouco essa coisa Do grande evento Não precisa ser tão grande As coisas podem ser mais essenciais Vamos fazer o evento grande O grande não necessariamente no tamanho A grandeza da coisa no canto da gente Está no que significa em termos de propósitos É o evento grande O conteúdo dele Não é um grande evento É um evento grande Um evento grande Não um grande evento É um grande evento Um evento grande, né? E para a gente terminar então de forma grandiosa Toca mais uma coisinha para nós aí Bem gostosa para a gente encerrar Toco Eu vou tocar uma canção que se chama O desejo Que está no meu disco novo Chamado Amazônia Entre Águas e Deserto Ah, mas deixa eu falar rapidinho Ah, desculpe Eu estou lançando o livro de poemas É o meu segundo livro de poemas A Pena Secreta da Asa Pela Puka Editorial Daqui a pouco vai estar nas livrarias Legal O singelo tratado é para você também Muito obrigado Muito obrigado E aí na Amazônia eu vou Ai gente, eu preciso afinar uma cordinha aqui Que está incomodando Não tem problema Eu queria aproveitar até esse momento Para entregar para você O nosso segundo e-book Que nós estamos lançando agora Segunda-feira próxima Na ONG Boraceia Que acolhe moradores de rua De São Paulo Então Nós estamos vendendo uma Entrada Para visitar a ONG E toda a verba arrecadada Será destinada para a ONG Então Saiu agora do forninho Impresso Fui buscar agora na gráfica É de coração Entregue para você Seja dedicou Mas se dedicou Em agradecimento A sua presença grandiosa Aqui em nossos estúdios Eu que agradeço O papo O encontro A gente vai seguir Ah lógico Lógico Então vou cantar o Desejo Uma canção minha Que está no disco Amazônia Entre Águas e Desertos Que lançaremos Na verdade lançamos o CD Agora lançaremos o DVD Ainda esse ano Em São Paulo Ou seja É Nordeste Você canta Minas Canta Amazônia Você já está viajando Nós viajamos o Brasil Através da sua música Não tem nem assim Uma presunção nisso Mas eu acho que a vida É isso A vida é essa interconexão Essa interface A interseção Dos lugares Das pessoas Não tem como a gente Não se beneficiar Dessa riqueza toda Então isso aqui é um bolero Onde mora o desejo Mora dentro da cabeça Mesmo que a boca não fale Mesmo que nunca aconteça Onde mora em segredo Mora ali dentro do peito Mesmo que a língua se cale Ainda que não tenha jeito Passa dentro da cabeça Mil coisas que só eu sei Fica dentro da memória Tudo que imaginei Isso que deseja Iade Que vai pelo mundo afora Volta quando quer voltar Inventa uma linda história Onde o desejo mora É terra que ninguém vai Terra que ninguém se arrisca Pois quem pisa nela cai Cai de jeito de saudade Cai de febre, cai de dor Ou cai de felicidade Cai de cama, cai de amor É terra que ninguém vai É terra que ninguém vai Maravilha, muito grato Por você ter vindo até nossos estúdios Nós vamos nos encontrar bastante Inclusive nesse sábado com o Maurício No canto da gente No canto da gente E em todos os outros cantos da gente O que faremos no futuro A gente vai se encontrar muito, tenho certeza Muito obrigado Amigo internauta, encerramos aqui o programa Sustentabilidade Mais uma vez nos estúdios da Flix Em breve um novo tema Tão gostoso, tão grandioso Quanto este A Socorro Lira Até breve, até mais A Socorro Lira A Socorro Lira